Os super-heróis, a salvação do mundo, pessoas selecionadas e escolhidas pelo acaso para defender a sociedade fraca e comprimida, mas que na verdade não existem. Mesmo assim, você pode encontrar algumas pessoas com habilidades estranhas que curiosamente nos fazem lembrar de heróis da ficção. Já imaginou levantar um carro com suas próprias mãos ou correr longas distâncias sem ficar nem um pouco cansado? Acredite ou não, para algumas pessoas isso não é impossível. Aqui estão alguns exemplos de pessoas reais com super-poderes que você não vai acreditar. Está começando a série Pessoas com Super-Poderes Reais que você não vai acreditar que existem. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, vai descendo a tela, clicando no botãozinho vermelho e ativando o sininho para receber as notificações e vídeos novos do canal, sempre que tem vídeo novo aqui, depois da vinheta. Super-Resistência Aeromantiranta Era um esquiador olímpico que tinha uma estranha condição. Ele podia acumular 50% a mais de oxigênio no sangue do que o resto dos seres humanos normais. Isso ajudou a resistir aos duros testes olímpicos e ser considerado um super-humano. É isso aí, curiosos! Muito obrigado! E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like! Faça também o seu comentário, compartilhe com os amigos, se inscreva se você não é inscrito e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí Tchau, tchau